Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui pra mostrar pra vocês meu primeiro pedido da GQT. Acabou de chegar, hoje no dia de domingo até me surpreendi, mas chegou bem rápido, porque a previsão tá aqui ó, pra dia 24 do 6, mas já chegou hoje, dia 16. E eu vou abrir a caixa pra gente ver os produtos que vieram. Já gostei desde já da entrega, porque foi bem rápida. Achei tão mimosa também a caixa, bem interessante pra mim fazer até algumas embalagens diferentes. Vamos lá. E aqui já está falando. Parabéns pelo seu primeiro pedido. Seja bem-vindo a GQT. Muito obrigada a equipe da GQT. Quero fazer parte dessa empresa e ir longe. Quem sabe em breve está lá no Roda Roda, participando do programa. E os meus clientes também. Então você também que curte os produtos da GQT, que gosta. Também tem sonho de participar. A minha mãe, o sonho dela é participar. Vamos adquirir os produtos pra gente poder participar. Ó, pedi quatro perfumes. Desse aqui, que é o do Luan Santana, que estava com preço promocionado. Vamos lá. Pedir mais dois, da Patrícia Bravanel. É os miniaturas. Ele também estava com preço promocionado. Aqui tem mais quatro, da Poliana. Que também, aliás, são dois da Poliana e dois Bem-minké. Que também estava com preço promocionado. Outro Bem-minké. Que é o Love. E um Atitude. Mais três sabonetes. Também estava com preço promocionado. Um. Esse aqui é o Antibacteriano. São três. E esse aqui é o Esfoliação Renovadora. E também foram três sabonetes. Então, kit sacolas. Sonhar, que dá GQT. Os cupons. Que é pra quem adquiriu os produtos. Mais cupons. Aqui é a Revista Nova. O episódio nove, da GQT. Essa aqui é o episódio dez. Da GQT. A capa é o Kawan Reimo. E essa aqui é a Shakira. Então, a Shakira está fazendo a capa do episódio nove. E o Kawan está fazendo a capa do episódio dez. Deixa eu ver o que é isso aqui. Guia prático para novas consultoras. Isso aqui é pra consultora. Depois eu vou dar uma olhada. E acabou. Acabou. Pronto. Foi isso. Essa foi a minha abertura de caixa. Do primeiro pedido da GQT. Até o próximo pedido. Gente, e depois eu vou estar mostrando pra vocês os dois episódios que vieram na minha caixa. O episódio nove, que a capa é a Shakira. E o episódio dez, que a capa é o Kawan. Então, vocês acompanhem aí no canal que eu vou estar fazendo o vídeo desses dois episódios da GQT.